Música Louren Díag, Batele Espetadores GIM TV e no Rádio Nacional FM 101.1 MHz. A moto qual a Movinas Pereira e o Programa Rabura Vida Espiritual. E a edição do Né, está a manovar edição 388. E está a cara concentrada no reflete remoto, quando vai assunto do dia 5, assunto do dia 5, e está a boca atual na fada e tememores, quando vai, o ensame, está multiplica a halogdiak, a mamores, no lori, a halogdiak, a do halogmuris, né, diakliutana. E não temos, então, a cara relaciona com a baseia, a nossa reflexão breve, né, vai evangelho, o sistema Mateus, né, que vai me interromper a missa, segunda-feira, dia 1 de agosto, e está a manovar semana, pelo dia, o tempo comum, vai dar a sanulú resimulado. E o evangelho da Nebemitarona é dia 1 de agosto, dia 1 de agosto, nós festas São Afonso Maria, né, Maria Ligori, a vida usa a leitura, mas, assim, leitura diária, né. Ralfó e tuam, são breves pontos importantes, assim, evangelho, segunda-feira, dia 1 de agosto, né, missa diária, né. Primeiro ponto, é a reza de Jesus, experimenta, e tuam, sentimento que é esperança de desolação, de sentir desolado, por causa de, e, né, amigo, dia, João, é mate, é uma honra, né. Então, Jesus, a cara, é lá, ou seja, e tuam, é, e tuam conexão com a realidade, né, amigo, né, mate, é uma situação triste. Nós estamos, ainda, da lavar, e tuam experimenta. Muito bem, né, saíro, né, lá, e, de repente, é uma barra que tuir, né, é uma aluno, pode tuir, né, mas, é, tá, se sorin, então, Jesus, é, atual, não só fala, né, mas, e, já, esse interesse, ainda, atutulo, né, é, mas, e, 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 a senha, e Jesus, multiplica pão, não multiplica icã, a primeira palavra-chave, e, 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 Não é compromisso com a missão, não é sentimento tocado com compreensão para a realidade que a realidade é que tem. E nós temos uma preocupação inglesa. Nós temos needo com que o atiram para poder nos ver. Nós precisamos esforçar. Então, nós vimos o discípulo para poder não sermos. O discípulo recebeu o seu. E o que eu estou fazendo. Então, o discípulo será Então, Jesus multiplica 500 ou 5 mil pessoas que estão vivendo com os evangelhos da Nara. Mas a gente se concentra no dia que a gente multiplica. Jesus multiplica pães, multiplica e cães. Mas o ensaio é que a gente multiplica no dia que a gente tem. O ensaio é que a gente tem muito tempo. A gente tem muito tempo, o católico. A gente tem muito tempo. A gente tem muito tempo. A gente tem muito compromisso para ser a vida. Jesus é compromisso. Não é triste que a gente tem um amigo que foi maté. Mas não é a realidade. Não é a conexão com a realidade. É uma coisa que precisa. Não é triste que a gente tem desolação. Não tem compromisso para servir para ralar com a matéia. Não tem espírito para servir. Então, o compromisso é que a gente tem uma chave para realmente a graça. A gente tem uma compaixão. O Senhor está com que a gente tem um amigo que precisa de tudo. E a conexão com a realidade. A gente tem uma chave. A gente tem uma chave com que a gente tem uma graça com que a gente tem uma graça. e a compaixão, compaixão e a gente está em toda a morte com o Marcelo e o irmão, Jesus preocupa você, nem o interesse espiritual de você, nem o que a coisa tira de você, e ainda tem essa cultura humana e tem a comunidade de Timor em Senhão e tem a gente que tem a gente que tem no Sul, na Baric Palula e a Ossar, na Escola na Baric Palula, agora, a Radao, na Escola e a Universidade Nacional, Sena e tem a gente que tem a gente que tem os jovens para que tem que ir para Mouros e a Livro Bucamores, e a Estrangeiro e a Inglaterra, e Irlanda, e Portugal e a Espanha, e a Austrália, e a Coréia e está sendo chocado em timor menos e estáش iam-se processionair em timor menos e está preocupado pela realidade e está sendo compaixão compaixão temabis que aparecer em timor tem código Os filhos saiam que os filhos subemunya. São as filhas azar, um pouco de vida, um pouco mais de vida, um pouco mais de vida, um pouco mais de vida. Os filhos voam nós fazer. Isso isso deve ser um filho, uma família, uma família. O que é isso que vão chegar ao mesmo tempo com a morrer. Mais e mais, antes de problems que os filhos começam, Acontece o ensaço. Acontece o ensaço. O problema é importante. O problema é crucial. E nunca há consentimento de compaixão. Serem uma pessoa compassiva. E não é mais. E é o fato de interesse. E é o fato de que coadiram. E é o fato de worry. O ensaço desenvolve o ensaço. Então é muito importante. Então é muito importante. É muito importante. É muito importante. O que você precisa é macer. Então isso é graças a todos. Nós estamos com o desafio. E é um fato de fiar. Sempre há dali. E dali é muito bom. Então tem sonhos. Para resolver o assunto todo. Nós estamos com a sociedade. Nós estamos com o povo. Nós estamos com a criação. Nós estamos com a criação. E um mês de agosto. E nós estamos com a criação. Das corresponde para o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos com a criação. E nós vamos com a criação. E nós vamos com a criação. Iis o louvar nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.